Hello, people! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DeggTV! Gente, vocês pediram nos comentários Eu trouxe pra vocês MCs aqui Aqui No Bebe ou Responde Será que ele vai responder tudo? Vai beber? O que vai acontecer aí? Pra você saber, vai deixando o like Deixa aqui nos comentários o que você vai achar Desse vídeo, ó, já no futuro Eu errei, acabou Parar pra fazer o corte, né? Então, pra começar esse vídeo Deixe o like, acione o sininho e se inscreva no canal E bora, editou? Solta a vinheta Voltamos! Zaquim, seguinte Você já sabe como funciona a brincadeira Sim Ou você responde Ou responde Ou você bebe o drink Dessa vez Eu deixei pra gente fazer o drink Aqui na frente das pessoas Pra as pessoas verem Que realmente tinha o que a gente fala Entendeu? Fala um minuto, rapaziada Ó, o It tá indo embora Som do motorzão Gente, eu trouxe pra vocês Feijoada Tampe a marca Porque nós não Feijoadinha Enlatada Linguiça defumada Toicinho Tá com cheirinho gostoso Parece o meu cheiro É, de porco Olha, tem muita carninha Vou esquentar esse trem, fi Olha Mano, esse deve ser gostoso Não, tô mexendo Deixa que eu vou comer mais tarde Calma Você vai tomar Que é Vamos fazer a gulose A gente vai fazer agora O suco da maldade Tá com a linguiça Ai, que Você vai colocar a massa de tomate Olha Que delícia E agora Pimentinha Tá bom, né? Daí morroia desse trem Pimenta Nossa, muito cheiro de pimenta Você vai até fogo Coloca fogo aí Vamos lá, Saquim Bora pro vídeo Bebe ou responde Eu vamos começar assim Já faz Algum MC de BH Que você não gosta Que teve algum desentendimento Em algum momento da vida Ou que só você não gosta De graça Nome, sobrenome Arroba, vulgo Ou bem Que eu não gosto? É Todo mundo tem, tá? Nem com esse fingimento, não Então Você vai ter que falar o nome Eu vou falar já Já vou que eu não bebo Mas não é eu falar não, né? Ué, quem sabe? Opa, não tem nenhum Que eu não, que eu não o quê? Que eu não gosto? Que você não gosta Ou que tipo assim Foi desumilde em algum momento Com você Que você fala Não, velho Que cara paia Achava que era de um jeito E é de outro Enfim Coisas da vida Eu acho que todo mundo tem Não é só ódio Mas você se decepcionou com alguém No mundo artístico aí De BH Não, até que não Porque eu nunca fui muito de Tá conversando Não, Saquim Ah, ele já respondeu Ele falou que não Ele vai beber Você não Nunca? Então você não tem problema nenhum Com nenhum MC Nenhum que você acha Que foi desumilde Não, eu não tive problema Porque tipo Eu nunca fui desse trem De ficar pedindo Falar ou nem bar Não, é questão de pedir Não, eu tô falando Que tipo Você ficar puxando saco Sei lá Tô com ideia Chamando Não, não Não falo questão disso Não, mas Tem decepção A coisa disso, né? Tipo Você pede uma coisa E lá Aí vai Pá No negócio Aí você pensa Que ele é de um jeito E trata de outro Mas não tá Desumilde não Você tem um segredo Esconde dentro De seu coraçãozinho Gente, deixa nos comentários Vocês acham que o Zaquim Não tem nenhum segredo? Bebe Vou ajudar aí Nossa, que cheirão de feijão Nossa, que que passa mal Dá um molinho Deixa eu ver Zaquim Eu tô bebendo, Zaquim Não, não tem Ah, pode fazer outro Mas essa pergunta é pesada, hein? Zaquim, você está há quanto tempo Sem fazer um love Sem fazer um amor Responde ou bebe Amor é o quê? Um vou cutucu Então, amor Eu nunca fiz Pronto Tá, bom, vai Continua Só com raiva Então, deve ter Tem quatro dias Tem quatro dias? Trinta Hoje é quinta? Tem quatro dias Hoje é quinta Nossa, quatro dias Atualizado o pacote? Tá, tá atualizado O Luan ficou algumas horas Tem Depois de assistir um vídeo Gente com o Luan Ah, mas ele namora E o Deni também É o Kukuk Depois do almoço No café da manhã No café da tarde Tinha acabado de voltar De Pompel No, é meu? Tinha algumas horas Que ele não tinha feito Na hora da gravação Fala uma mentira Que você contou recentemente E que ninguém descobriu Você falou Nossa Mas contei pra... Como assim? Uma mentira que você contou Pra qualquer pessoa Você sabe que é uma mentira Você contou uma mentira Falei que... Eu sou pra namorar Quem que acredita, gente? Tô usando Mas não é mentira, não É, então Eu falei que eu... É mentira, mas não é mentira, não Eu... Por que exatamente? Você acha que você não conseguiria namorar? Tem um romance? Não, não é que eu não consigo As pessoas não conseguem Ah, é as pessoas Eu não sou problema Tintin, eu sou problema pras pessoas? Não sou Fala que eu sou uma pessoa diferenciada Tipo o super-herói Tem só cinco no mundo Não Não As pessoas não me merecem Ah, as pessoas não te merecem É, elas vão ter coração pra mim É, elas vão ter coração pra mim Por quê? Porque eu sou muito bom pras pessoas É mentira Alguém que você não gravaria de jeito nenhum Se te convidasse Ih, começou Gravar o quê? Música? É, o seu trabalho Música É Qualquer coisa que envolva o seu trabalho E a pessoa vai te convidar pra você participar Com a sua identidade artística E você fala Cara, nada a ver comigo Às vezes porque não combina O trabalho Você acha que não encaixa Não faz sentido Uhum Aqui de BH Eu acho que Não combinaria Eu acho que se juntasse Eu e o Laranjinha Laranjinha? É Porque é diferente o estilo É, é muito diferente também É bem diferente mesmo É Tá com melodia O dele é que canta mais reto Tá aí também Acho que não combinaria muito não Mas é brabo o som Tem boi não Alguém que você não curte o trabalho Eu não curto? É Você bebeu? Não Você bebeu água Alguém que você não curte o trabalho Que quando começa a tocar Você tira Tipo, você não Pô, foda Eu sou o que me ama Que eu não curto? É, que você não escuta Tipo, tá em alta aí Mas você não escuta Tá em alta? É, você não é Tá rodando Você não é fã Porque eu não sou fã Das músicas, né? É Fã do trabalho Frog 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 Para com essa Aí Eu não curto muito o seu nome Eu acho que eu também não conheço muito Não conheço muito não Acho que é Mas isso, gente É em questão do trabalho Não da pessoa Isso não quer levar pro pessoal não Tá? Pelo mais jeito Do mesmo jeito Tem gente que não gosta Da música do Zaquim Tem gente que não gosta Da do Frog Tem gente que não gosta Da minha Que eu tô aí começando Vai lá escutar Só tapão Entendeu? Verdade Mostra a sua última mensagem No WhatsApp Pra quem foi Dá pra sair, né? Verdade Não sei Mostrar a última mensagem Do WhatsApp Não pode roubar Você tá indo lá Pra Zaquim Me dá na minha mão Vamos ouvir o áudio, gente Ó o pecado Você quer beber Ou você quer escutar o áudio? Ah, é pra colocar Você não quer beber? Não dá pra ouvir, não Não dá Ah, só a força Eu vi que recentemente Você postou que tava namorando Mentira Não, não postou que tava namorando Não, eu postei um negócio de aliança Pô, tu ficou doido Não acredito Não sei o quê Acabou minha vida Acabou minha semana Falei, nossa Nossa Eu tô zoando Eu tô zoando Eu falei Que isso Que exagero Eu fui de mim Passar uma historinha lá Cagando lá Não, eu tava no trono, né? Pá Tirou meu descanso, sabe? Eu tava lá descansando Concentrado Pra usar a força do rimê Apareceu aqui Tanto de mensagem Falando pra mim Nossa, aqui Você tá tirando Tá namorando aqui Não sei o quê Me traiu Não sei o que, galera Dá uma historinha aqui Pra parar de mandar mensagem Não, peraí Criar uma historinha Vou fazer uma historinha aqui Pra os fãs Parar de mandar mensagem Nossa, a Jade é venenosa Entendeu? Aí eu fiz uma historinha Falando que eu tava namorando Tá, exato Mas se eu tiver namorando Vocês também não vão saber Porque eu sou muito... Por que você não contaria Pra suas fãs? Você prefere deixar isso em off? Isso Porque você viu a reação De todo mundo Mas eu também não gosto De colocar minha vida Muito em público, não Não, eu sou Da quem você possa Você cagando Não, eu sou uma pessoa pública Mas tipo, o que eu faço Eu não gosto de fazer Mas você postou uma foto cagando É Não, mas isso é diferente Não Eu tô falando pra onde eu vou Pros lugares mais íntimos Tá ligado? Você posta um pouco Não, pô Mas é diferente Eu postei lá Mas o que que pega? Gente, o Zaquinho entra em motel Mas o que que pega? Se eu tiver pegando uma menina Não posso o negócio curar não Tá ligado? Se tiver salinha Se eu tiver no mal Eu não posso não Eu fico mais suave Na minha Que são as casas Gente, você que é fã Do Zaquinho Vise ele com alguma namorada Qual seria a reação de vocês? Chipariam ou não? Fico sim Eu acho, né? Gente, então é isso Chegamos ao fim Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Perguntas que você faria Pra ele E eu não fiz aqui Entendeu? Que quem sabe a gente não faz Um bebe ou responde dois Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Deixa o like Acione o sininho E é isso aí Beijo Me siga no Instagram Tchau 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 Tchau